Segundo a polícia, Jonas Gomes de Souza, de 58 anos, é acusado de cometer os crimes de cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável. Ainda de acordo com a polícia, o homem vitimou a enteada de 16 anos, com quem tem um filho. O acusado foi preso em sua propriedade localizada na área do assentamento Tapete Verde, zona rural de Parauapebas, distante a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade. A opção se deu na zona rural, Tapete Verde, conhecido por Tapete Verde, onde o Nacional estava comercializando combustível. E foi designada uma equipe da polícia civil, juntamente com uma denúncia que tinha de estupro de vulnerável. O Nacional do Criança e Adolescente, o agente Murilo, acompanhou também a missão e chegou lá, foi constatado três crianças que estavam sendo abusadas, sendo uma, por sinal, já tinha até um filho com ele, uma da equipe, a enteada dele tinha um filho, e as outras são filhos legítimos dele. E foi conduzido para a Depol, onde estão sendo profissionados os procedimentos, e será encaminhado à justiça. O acusado, procurado por nossa equipe de reportagem, não quis se pronunciar sobre as acusações. Além da denúncia de estupro, a polícia civil recebeu a informação que Jonas mantinha um comércio ilegal de combustível. O mesmo está à disposição da justiça em uma das celas de transição da seccional de polícia civil de Parauapebas. E foi enquadrado em três códigos penais brasileiros. Estupro de vulneráveis 217-A do Código Penal, como também venda ilegal de combustível, e ainda tinha uma arma em sua residência, foi enquadrado como posse de arma de fogo. No caso, são três crimes. Positivo, três crimes.